Música Malta do aço, bem vindos aqui a mais um vídeo Malta antes de começarmos o vídeo Pá, eu gosto à brava de estar aqui no meu bunker Sinto-me mesmo bem, consigo gravar a qualquer hora do dia Neste caso, estou a gravar à noite Depois posso editar aqui tranquilo Sem barulho, sem nada, só eu e vocês Aqui a gravar, mesmo bacana Malta, aproveitar que Temos agora a liberdade de fazer no bunker Mais temas, mais vídeos E eu acabei de receber aqui Uma box da Prozis E vou aproveitar Para fazer um tema Que um subscritor já me tinha perguntado Até mais que um Mas eu recordo-me um que era o Pedro Se não me engano, Pedro Qualquer Coisa Me abordou até por várias plataformas Abordou-me no Youtube Abordou-me no Instagram E creio que também me mandou mensagem Para a página de Facebook Que ele pergunta A Prozis tem muitas provas dadas Na suplementação Número 1, indiscutível Mas e nos outros produtos Que eles têm no site Presta, não presta Os produtos eletrónicos As roupas, os ténis, etc Malta Eu se vos mostrasse Todas as coisas que eu tenho da Prozis Tínhamos um vídeo de mais de uma hora Eu tenho blusas Aqui por dentro Tenho calções Olha, esta é da Prozis Esta é da Prozis Tenho chinelos Os chinelos são da Prozis Portanto, toalhas de praia Mil e uma coisas da Prozis Mas vou-vos falar E vou-vos mostrar O que é que Eu uso assim mais Ou o que é que eu De momento Estou a usar mais E que gosto mais Para começar Tenho aqui A minha caneca da Prozis Está aqui no meu escritório Esta estava no meu trabalho E agora como eu estou em teletrabalho Estou a usá-la aqui Depois Uma coisa que eu uso bastante E não é treta Os estimuladores eletrónicos Uso estes dois Por exemplo Nos gêmeos E nos braços Usei bastante E ainda uso Na minha lesão Aqui no ombro Ponho aqui a estimular O meu ombro O meu bíceps E o meu antebraço Que este braço Tem muito fraco Devido à minha lesão E então Tento estimular os músculos Com este estimulador Usso também Muito este estimulador Abdominal E muitas das vezes É quando estou a ver novelo Estou ali A ver novelo E isto é E vai dando aqui E vai dando aqui Os choques E vai dando aqui Oi O que é que está a pitar Já liguei para aqui Um estimulador É este Não vou a bem Não fazer o dominais A esta hora Outra coisa Que eu uso Bastante E que me dá Um imenso jeito Nos vídeos A Powerbank Da Prozis Eu tenho Duas Esta Se não me engano É exatamente É de 10.000 mAh E eu tenho Duas Andam sempre comigo Quando eu vou Para as filmagens Para voltar a Rarregar as GoPro Isto é os cabos Das máquinas Porque elas estão Sempre comigo Na minha Malete Malete Por exemplo Até Malete É da Prozis A minha mala das câmeras É da Prozis A minha mala do ginásio É da Prozis Mas vamos continuando Por exemplo Na minha sala Eu tenho esta coluna Também para ligar Ou por bluetooth Ao telefone Ou então Quando quero ligar Diretamente À televisão Para ouvir o som Que está a dar na televisão Ligo com este cabo E uso esta na sala Quando estou Na piscina Com os meus amigos Tenho sempre esta ali A bombar Ligada Ao meu carregador solar Porque é muitas horas Na pool Tenho esta coluna Aqui para as minhas Edições Uso esta Tenho aqui Às vezes ponho fontes Edito de fontes Mas depois quando o vídeo Está pronto A maior parte de vocês Não vão ouvir de fontes Então eu ligo esta coluna Aqui E ponho a dar o vídeo E vejo Se é efetivamente O tipo de áudio Que eu vou gostar de ouvir E que acho que vocês Vão gostar de ouvir Agora Recebi mais umas coisas Da Prozis Tenho aqui uma caixa Só com produtos Fora suplementação Que eu vou vos mostrar O género do unboxing E depois se vocês Quiserem que eu mostre Algum produto Em específico Eu faço um vídeo Só desse produto Para começar malta Eles mandaram-me aqui Da loja deles Um tapete de rato Lembrando Porquê que eu disse Eles mandaram-me Porque Algumas coisas Eu compro Com o meu dinheiro Não é? Outras coisas Outras coisas Não Outras coisas Eu troco Com o plafond Que vou ficando Das vendas mensais Vocês ao usarem O meu código Eu consigo Através das vendas Depois pedir coisas Para mim E basicamente Eu uso Para suplementação E para estes produtos Que efetivamente Me dá jeito Uma das coisas Que eu pedi Foi este Tapete Para rato Gigante Como eu agora Tenho uma mesa Muito maior Vai-me dar jeito Este tapete Vou pôr aqui Para não baralhar Agora O que é que eu Tenho aqui mais? Eu tinha-vos falado Neste estimulador Este estimulador É o modelo antigo Eles agora Têm este novo Que basicamente É um componente Eletrónico E depois Têm vários Tipos De estimulação Por exemplo Este que eles me mandaram Faz o peito Eu vou tentar Abrir aqui Só para vocês verem Este aqui Faz o peito Vocês colocam Sempre o mesmo Adaptador Eletrónico E este aqui Vai Fazer-vos A estimulação Do peito Existe agora Em específico Só para o ombro Que eu quero ver Se tenho plafond Para a minha próxima Encomenda ser O estimulador do ombro Vai-me dar muito jeito Faz mesmo aqui A bola toda do ombro E Estes estimuladores agora A gente coloca Aqui A peça eletrónica E ele vai estimular A zona do peito A mim Tenho feito Imenso jeito Na minha lesão do ombro Os estimuladores Antigos Ok Eu estou À espera de ter plafond Para mandar vir Os estimuladores Novos Agora O que é que eu tenho O que é que eles me mandaram Aqui mais Tenho aqui Uma Como é que eu vou Vos explicar Para fazer os batidos Podemos usar Este produto Eletrónico Que vai carregar Com o USB Ok Temos aqui O cabo USB E não temos que ligar À ficha Desencaixamos isto daqui Pomos por exemplo Aqui A proteína A banana O que é que seja Em que estamos aqui O mixer E Aqui Onde é que se liga Onde é que isto liga Oi Espera aí Ah sim Ah diz aqui Era só ler Double click to start Você é burro cara Que loucura Como você é burro E é uma coisa Bastante pequena Poderá ser portátil Não nos vai roubar Eletricidade Se vocês usarem Por exemplo Um carregador solar Como eu tenho Que carrega Todas as coisas USB Com a carga do sol Era uma coisa Que eu também precisava Aqui Para a minha casa nova Então troquei O meu plafond Em vez de mandar vir Suplementos Mandei vir Este liquidificador De carga Por USB Por último Mas não o último Mandei vir aqui Um aspirador Para o carro Que é este aqui É o VACC 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 Está tudo Ok Para os carros Está a funcionar Isto é assim Boa Isto sem rosca Exatamente E é um aspirador Para carro Isto é que eu consigo Por isto a funcionar como é que isto funciona podemos ter que tirar isto daqui para tirar isto do contacto, certo? e já temos aqui um aspirador portátil para carro eu creio que isto traz aí, exatamente estava a achar pouca coisa, traz aqui umas pontinhas e uns acrescentes para se a gente quiser aspirar os cantos malta, estes são os produtos eletrónicos que eu tenho eu tenho ali em casa se calhar mais uma outra coisa que possa ter esquecido mas digo-vos, dos produtos e para continuar este vídeo, dos produtos eletrónicos que eu tenho da Prozis todos são com muito bom aspecto todos trabalham muito, muito bem se vocês quiserem que eu mostre algum destes produtos ou outro produto em particular, vocês vão ao site deixem nos comentários o link e dizem, pá, eu gostava que tivés de testar aqui este produto para ver como é que isto funciona digam-me que eu vou tentar trazer para filmar para que vocês possam ter a melhor percepção do produto antes de mandarem vir malta, espero ter respondido ao meu subscritor eu sim, tenho muitos produtos eletrónicos e de vestuário da Prozis gosto deles todos não tenho razão de queixa por exemplo, estes estimuladores eu tenho há bastante tempo e as baterias ainda estão porreiras estas colunas eu ainda tenho há algum tempo e já está isto a apitar outra vez já parou estas colunas eu também tenho há bastante tempo e a bateria também está porreira aguentam na boa 3 ou 4 horas ou o que é eu quando tenho ali o dinteiro é que ligo o carregador celular para já para não descarregar e como está a carregar o telefone e aquilo ao mesmo tempo dá carga para o dinteiro mas pronto fiquem bem na descrição vou deixar o link da Prozis já sabem código YURY10 dá-vos 10% de desconto em todo o material deles seja eletrónico seja roupa seja proteínas seja creatinas seja glutamina seja tudo fiquem bem um grande abraço ah ainda tenho a cadeira da Prozis olha aqui estava a me esquecer da bela da cadeira da Prozis tenho também a trotinete da Prozis que podia ter trazido para aqui mas vocês já viram ai tenho tanta coisa que até fico baralhado fiquem bem um grande abraço na descrição mais uma vez vai estar o link deles com o nosso código de desconto do ASS fiquem bem um grande abraço e um grande gás